Olá estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Eu sou a professora Aldenira e vocês podem me chamar de professora D. Vou fazer minha audiodescrição. Eu estou usando uma blusa vermelha e um casaco vermelho. Também estou com um brinco pequenininho azul, uso óculos, tenho cabelo curto e tenho os olhos verdes. Estou aqui no cenário da Multirio, onde nós gravamos as aulas e ela parece uma sala de aula com vários objetos que lembram uma sala de aula. Hoje nós vamos ter a nossa aula de língua portuguesa com o tema Muita Calma Nessa Hora. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um belo trabalho juntos e fiquem aí atentos e animados para a gente fazer esse trabalho, ok? Pessoal, eu não sei vocês, mas sempre quando eu vou na sala de leitura ou numa livraria, eu olho para um livro e eu gosto de ver a capa do livro. E ali eu já olho o título do livro, as imagens que tem, eu já começo a imaginar o que tem dentro do livro, qual o texto do livro. Isso acontece também com vocês? Então, hoje eu trouxe para vocês um livro, um livro para vocês verem aqui a capa desse livro. E nós vamos olhar para o título dele. Olha o título. O título está aqui centralizado e está escrito chapéuzinhos coloridos. E ao redor, na imagem, na ilustração, tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis chapéuzinhos, cada um de uma cor diferente. Então, eu sei que os chapéuzinhos são coloridos, cada um de uma cor diferente. Eu já imagino que nós vamos ter histórias diferentes da chapéuzinho, que na história normal, né, que a gente conhece, é chapéuzinho vermelho. Então, vocês estão vendo como que é? E eu vou abrir aqui um pouco para vocês verem. Olha aqui. Só para vocês darem uma olhada, eu não vou mostrar tudo, vocês podem procurar na sala de leitura de vocês. Eu vou mostrar primeiro aqui, ó, chapéuzinho azul. O meu livro, ele está assim, gente, porque ele já é bem antigo e ele acabou grudando as páginas. Mas eu não desgrudo desse livro, porque eu tenho a memória afetiva dele com as minhas filhas, tá? Então, eu guardo ele com muito carinho. Mas aí, ó, a chapéuzinho azul, as páginas são azul. Então, cada história tem um final, tem um meio. É muito interessante, mas dá para a gente perceber isso pela capa do livro, né? A ilustração, o título, a gente consegue imaginar e ver o que tem dentro do livro, o texto do livro. Vocês observam isso quando vocês vão procurar um livro na sala de leitura? E aí, eu trouxe para vocês agora o slide para vocês verem, né? Primeiro, a capa, essa página que eu mostrei aqui para vocês, tá? Para vocês observarem ali, novamente, todos os chapéuzinhos diferentes, né? Cada um de uma cor. Agora, vou fazer uma brincadeira com vocês para desenvolver a criatividade de vocês. Eu vou mostrar mais uma capa de livro aí para vocês. Olha, nos slides. Presta atenção. Esses são personagens dessa história. Provavelmente, você já ouviu essa história em algum lugar. No meio, vocês estão vendo que não tem nenhum título. Vocês estão vendo aí? Então, eu tirei esse título, porque pode ser que você já sabe qual é o título dessa história. Você já conhece, mas ali no meio está o título. E agora, eu vou colocar o título para vocês verem. O nome da história, ó. O Mágico de Oz. Essa história, ela é muito antiga, ela é muito famosa, ela tem filmes também dessa história. Então, o título vem no meio e ao redor está quem? Quem estão aí na capa? Os personagens. Os personagens dessa história. Então, a gente já entende que o texto vai contar sobre isso, ok? Agora, eu vou mostrar para vocês a capa de um outro livro, que ele é... Olha, gente, esse livro é muito legal de ler. E é de um escritor brasileiro, muito importante, que é o Ziraldo, tá? Vejam a capa desse livro, ó. Pela capa desse livro, o que vocês acham? Qual seria o título dele? Eu acho que muitos de vocês já viram na sala de leitura. A gente adora essas histórias, professores, né? E as crianças também. Mas poderia ser o menino com a panela na cabeça? O título? O menino maluquinho. Esse é o título que o Ziraldo deu para o menino dessa história, que tem essa panela na cabeça. Você já viram alguma criança andando com a panela na cabeça? Mas é o menino maluquinho. Agora, me diz uma coisa. Quando você vê uma história dessa, quando você vê a capa desse livro, você acha que o texto que você vai encontrar aí dentro? É de um menino sério? É um menino que ou que faz brincadeira, ou que vive rindo, ou que tem ideias? Pelo título do livro, pelo desenho que a gente vê, a ilustração desse livro, a gente consegue identificar que essas histórias serão histórias muito engraçadas, muito legais. Então, mais uma vez, vocês percebem o quanto o título, o texto, a ilustração, comunica com o texto, enuncia, a gente já consegue imaginar e perceber o que a gente vai encontrar ali dentro daquele texto, tá bom? E agora, eu trouxe para vocês também duas imagens. E essas imagens, nós vamos fazer uma brincadeira. Eu quero que você desenvolva a sua criatividade aí, porque eu sei que você é criativo, você é inteligente e você pensa. Então, eu quero muito que você olhe para essa imagem e você veja e fala com a sua mãe, você pode falar com o seu irmão, pode falar com a sua professora e você criar um título para essa imagem que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Qual o título que você daria para essa imagem? Ó, tem uma criança, tem tintas, ele está desenhando, você pode ver o desenho dele, se ele está, o que ele está fazendo. Você olhando, você vai imaginar alguma coisa. Então, você pode dar um título para essa, para essa, para essa imagem e depois escrever o seu texto, porque quando a gente começa a pensar no título, a gente já começa a imaginar o que que vem nessa história. Então, você como escritor também pode fazer isso. Você pode olhar a imagem, criar um título e escrever um texto, tá certo? E nós vamos agora para a segunda imagem e eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo trabalho, porque uma coisa que é legal quando a gente é professor, é porque a gente vive no meio de muitas ideias, porque vocês têm ideias maravilhosas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa imagem que, para mim, fala muito. O que que essas crianças estão fazendo, gente? A gente vê que as crianças, elas têm a mesma idade ou elas têm idades diferentes. A gente pode olhar e perceber, elas estão concentradas, elas estão lendo. Então, você, através dessa imagem, você pode criar um título. Qual o título que você daria? Crianças que gostam de ler, a leitura no mundo das crianças, a leitura faz bem para a vida. Eu não sei qual é a ideia que você vai ter, mas também olhando essa imagem, você pode criar um título para ela e desenvolver a sua história, desenvolver a sua notícia, desenvolver o que você pensa sobre isso. Fazer o seu texto, criar o seu texto. E aí, vocês gostaram de criar o título para as imagens? De ser o escritor, né? Desenvolver isso. Todos nós, quando nós olhamos uma imagem, gente, não precisa ser uma fotografia só. Quando a gente está olhando no mundo, a gente cria, a gente tem ideias, a gente pensa sobre aquilo. E aí, se a gente for falar sobre o que a gente viveu, a gente sabe dar um título e contar. Contar uma história, escrever uma história. Então, eu trouxe isso, eu tenho certeza que vocês aí fizeram muito bem esse trabalho. E só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, o que que a gente aprendeu aqui hoje? Nós aprendemos que o título, a ilustração, ela se comunica com o texto, ou seja, ela pode antecipar o que vem dentro do texto, dentro do livro, dentro da notícia, tá certo? Então, é muito importante a gente saber que elas são, elas são, elas se comunicam uma com a outra. Não é assim, ah, eu vou fazer uma imagem de um, vejo ali um boi na roça, por exemplo, né? E aí eu vou falar assim, falar outra coisa totalmente diferente. Não, ela tem uma comunicação, ela antecipa, ela anuncia o que vem dentro do texto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, eu espero que vocês tenham aproveitado muito, que agora quando vocês forem olhar as imagens, vocês vão, saiam aí criando seus títulos e pensando nos seus textos, tá bom? E hoje eu trouxe um desafio muito bacana para vocês, muito bacana. Olha esse desafio aqui. O desafio da nossa aula de muita calma nessa hora é o seguinte, olha essa imagem. E aí eu coloquei um título, brincar é divertido. O desafio para vocês é desenhe e escreva sobre a sua brincadeira preferida. Então você vai desenhar a sua brincadeira preferida, pode ser jogar bola, pode ser, não sei qual é a sua brincadeira preferida, eu sei das minhas. Cozinhar para mim é a brincadeira preferida, sabia disso? Então você vai desenhar a sua brincadeira preferida e escrever sobre ela. Esse é o seu desafio de hoje, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula, aproveitem, continuem participando das videoaulas, a sua participação é fundamental aqui. Esse projeto só existe por causa de você. Então assista, assista outras aulas das outras professoras e cada vez vocês vão aprender mais e mais e mais. Um beijo para todos vocês. Tchau!